Eu sinto falta de tudo, eu sinto muita falta, assim, de tudo que eu reclamava, inclusive. Eu acho que aquela rotina que a gente tem, assim, de preocupação, de crescimento, o convívio com os colegas no intervalo das aulas, aquele pedido de socorro que a gente tem com quem contar e não sei fazer, então eu vou lá e peço. Na vida profissional a gente nem sempre tem essa regalia. Aquela ausência de concorrência, de bem ou mal, os colegas se ajudam, ninguém está ali necessariamente para... Não é um embate diário que a gente também encontra no mercado de trabalho. Aqui no campus, particularmente, eu sinto muita falta de passear no campus mesmo, de vivenciar os ambientes. Agora mesmo no caminho, no trajeto até aqui, eu estava passando em frente à biblioteca, dá uma nostalgia, dá uma saudade, dá vontade de tirar foto, de tudo aquilo ali que no dia a dia a gente passa despercebido e não sabe o quanto aquilo ali, no fundo, está nos tornando sujeitos, a gente só reconhece na ausência. E é muito bom, sinto muita falta das conversas no horário do almoço, do intervalo, da sala de aula, da vivência de sala de aula mesmo, dos amigos, enfim, de tudo, todo o universo acadêmico é muito rico, muito rico em relações. Legenda Adriana Zanotto